A CIDADE NO BRASIL É entrar numa casa e o esconder. F***-se que esta f***-me. E esperar onde é que é a bolha aquela. O carro já esta a sair daqui. Ah gajo que apanha o carro e depois saem logo. E depois eles vão para aquela... Olha ali o carro da bofa ali do lado esquerdo. Não é importante. Pode ter alguém que não... Não porque onde eu vinha no ar nem encontrei ninguém. Eu vou já buzzar, puto. Bora, 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 bora. Bora, bora. Não manda o carro. Dei faltar alguma coisa. Falta as... Entra aqui. As velas. Não tem nada. Esta é merda, mano. Mesmo. Manda por trás. Olha uma mochila. Aqui um capacete. Pronto. Bora. Vou entrar aqui já do lado esquerdo. Olha uma shotgun. Ok. Temos aqui uma mochila. E pega ali aquele saco grande. Que é um colegas. Ele não gasta a nossa frente. Onde é que esta a mochila? O gajo apanhou o carro. Não deixa. Não deixa. Caiga no gajo. Caiga no gajo. O gajo esteve aqui dentro, acho eu. Faz aqui minhas pistolas do marido aqui. Ah, aqui está cheio de pistolas. Apaneste as balas. Acho que é para te apanhar. Para. Estou de... Estou de shotgun. Fala bem bonito também. A magno de perto. Desfaz o gajo. Pelo menos esta de perto. Espero que não estés fudido. Eu preciso botar isto. Bora. Ele foi lá cima? Não, vou agora. Tens aqui uma magno. Tens aqui uma mochila. Ah, encontrei mais outra pistola. Ali um carro da BOF, acho eu. Bora. Tá aqui um gajo, tá aqui um gajo, tá aqui um gajo. Quem é que está lá embaixo na porta? Eu sou, sou, sou. Então orienta-te, puto. Eu... Olhei, fica aí quieto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou. Olha o mesmo gajo, queres vir? O mesmo gajo está na... Queres ir para onde? É que eu neste... Se viés a esta janela, está um carro da BOF ao fundo. Não, está a andar. Está a passar aqui à frente. Eu quero ver se meus animados. Vai, 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 vai. É, vai, vai, vai. Vibra. Entra, 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 entra. Vai, vai, vai. O gajo é chio, vai. Ouvi o garfo. Vamos ver essa porta atrás. Ele está na porta atrás Ele está na porta atrás Está a ouvir lá andar? O que é isso? Essa porta Agora abri o mapa Que eu estou a ouvir a porta atrás Nós temos aqui a H3 Ah, sim Estamos dentro Não estamos nada, estamos bem da longe Vê lá o teu mapa O GAAA Temos que ir para... Temos aqui um carro aqui atrás Ah nada, foda-se Já ouviu o gajo Olha aqui o carro da bofia Aonde? Para onde? Para onde? Para o W Não sei lá Ou onde é que é o W É para a nossa... Esquerda Esquerda? Ui, eu posso parar no carro? A sério? Nice, nice, nice Foda-se, ao fim da 30ª vez já está a correr Estamos dentro da cena? Queres ficar aqui? Olha ali naquele... Estamos já ainda, vem de carro aí dentro já Onde? Anda para outro lado, escritórios Anda para outro lado, escritórios Olha ali, olha ali ao fundo Fecha a porta Ui, está aqui um gajo deste lado Eu ouvi uma porta, fecha esta porta Fio, fio, puxei Não anda de jeito nenhum, eu saio e saio Vamos ficar fora das janelas Vamos para casa É que é casa do banho? É que é casa do banho? Queres melhor que isto? Estamos aqui, alguém abrir a porta Só temos duas portas Uma Aqui deste lado E eu não tenho balas suficientes para isso Tenho 15 e tenho 5 15, 45... Queres da minha porta? Eu tenho a porta A porta só tem 15 balas Eu dropei um bocadinho Nós estamos onde? Agora bem, deixa eu ver Nós temos D5 D A, B, C, D5 Nós estamos dentro do Valor este Sabe ai para eu... Sabe ai para eu poder apanhar Ai apanhar para não largar as boas Eu tenho, eu tenho que ter 33 ainda Que putas estourinhos Eu nem sei vergonha Eu não sei vergonha Eu nem sei vergonha Mas não sei vergonha Mas não sei vergonha Oh, olha o... Eu não sei vergonha E agora eu não sei vergonha Então eu fico aqui do lado Queres trocar de casa ou ficamos bem aqui? Sabes, para mim é mesmo igual Agora ficou o perigo de sairmos de lá fora e está um gajo à nossa espera Fui, fui O que é que há aqui à nossa volta? O carro ainda está? Deixa eu ver Está, está, está Não estou mais na hora de ir O quarto da mesa Está ali debaixo da cama É o pé da mesa O carro ainda não deve mexer O carro ainda temos combustível para ir ali à frente Mas estou a ver ali o fumo Deve haver ali de certeza algo Não pode ser outro carro O carro ainda? Eu não acertei ainda Sim Ih, carro não é break O carro ainda tem mais um break Está sério Então O jogo foi abaixo Já Ok Foda-se Estás aqui ao meu lado Já, eu já fui abaixo Queria que minimizaste o jogo Não, eu não minimizei Eu fui abaixo Vou esconder-me por lá Vou esconder-me por lá Pô, cara, mano Sério Quer andar usando a vantagem Olha, matei um gajo Boa forte Esquece Esquece Não, não Foi mesmo de pistola É uma nova até é fácil de matar com ela. Vou lá. Eu preciso é de usar a batalha. Tens que usar o WESP para curar o bleeding. Já. Já está. Já está. Volta a subir. O que é a gente? Estava de esperar para mim. M4 e tal. Não tem nada de M4. É, 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 é. Eu vou buscar lá. Está no meio do nada, olha para aquilo. Vou lá se é um gajo morto. Sim. Não dá para subir esta merda, mano. Oi, não vejo nada. Oi. Esteve aqui gente. Eu tenho que ir para o outro lado. Tem uma zona sem sair também. D5, D5. Eu estou mesmo no centro. Oi, oi. Eu vou morrer. Fiz a noção disso. Estou aqui a pux. Sem carro, sem nada. Estou a... O que eu precisava era de um kit médico. Isto é que eu precisava. Ui, mesmo 4. Estou cheio, mano. O que? F***, mano. Não, não. O que? Revolver. Ok. Help-me, puto. Puto, estás aí, puto. Help-me. Help-me. Como é que eu vou passar agora daqui para ali? Eu não dei 5 ainda, cabrinha. Acho que vou acampar por aqui. Olha, vou acampar por aqui. Deixa eu ver a cena. D5. Eu estou mesmo no centro do Val. Estou numa posição fixe, eu. Não, não. Não, não. Oh, não, não. Se eu der uma fora, eu fui atrás daqui. Ui, o gachiu do Lucas. O gach veio voltar. Peraí. Onde é que ela anda? Onde é que ele foi? Onde é que ele anda? Mais pala aí Que é o daqui que eu sei que vai tudo Ok, já baixou no D5 Estar atento com a bola de meia noite depois Diz? Eu sei, eu sei, eu sei Tentado a ver a bola também Eu já estou bem equipado Só precisava era mesmo de um kit médico Ou assim, algo devido Que ajudava-me o Boer Ó, vou falar nele e o gajo aqui ao meu lado Use Nem vais no modas, vou já use Estou a 55 de vida 50... Uau Só mudou o 56 O que? O que é o mano? Deixa-me entrar aqui neste supermercado para ver o mapa Ui, ui, ui Tem que ir para o D... C5 Mais pressa possível É para que lado, o C5? Ali? Oeste 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 É o W O W é para aqui É Tem que achar um caminho mais rápido Porque eu não vou conseguir subir isto Por aqui É... Maninho Andala, oh maninho Corre Corre como não veis Tu morro A ver, festa A ver festa aqui é o lado de mi casa? Bom, festa aqui foi ontem Comika E aí Legenda Adriana Zanotto